Bom dia, pessoal! Olha só que mesa bonita eu tenho aqui. No programa de hoje, você vai aprender a fazer ovos de páscoa com recheios diferenciados. Muito gostoso, por sinal, você não pode perder. Estamos começando mais um forno e fogão e eu tenho uma convidada para preparar tudo isso que você está vendo aqui. Vem pra cá, Ana. Bom dia! Bom dia, Delata! Mas, Ana de Deus, eu quero provar o ovo de páscoa que você vai fazer hoje. Que ovo de páscoa que você vai preparar? Com o quê? Dá essa dica para o pessoal já. Hoje iremos fazer um delicioso ovo de páscoa de colher com recheio de brigadeiro de ninho. Opa! Estou pronto para provar, hein? E para aprender, viu, Ana? As coisas que você faz sempre tem aquele toque especial, aquele toque final, como você está vendo por aqui. Vamos para os ingredientes? Vamos, sim, para os ingredientes do nosso brigadeiro. Para o nosso recheio de brigadeiro de leite em pó, vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado ou caixa, duas colheres de sopa de leite em pó e uma colher de café bem rasinha de glucosa e de milho, a glucosa é opcional. A Ana já deu os ingredientes para você, tá? Vai começar o procedimento, você preste atenção para você pegar esse conhecimento, essas dicas que a Ana tem para vocês, né? Sim. Vamos começar, Ana? Vamos. Primeiro passo, vamos pelo leite condensado. Há fogo desligado, tá? Importante esse fogo desligado, né, Ana? Sim, muito importante, porque com ele desligado você vai agregar os ingredientes e vai misturar. Aqui. A espátula tem uma função super especial para você não desperdiçar nada, né? Sim. Eu estou utilizando aqui para as minhas comidas a espátula, não perde nada. Espátula de silicone. Isso. Ok. Pode me dar aqui, eu te ajudo. E agora, Ana? Agora vamos para o creme de leite, tá? Aqui, tá no jeito. O leite em pó. Aqui. E a glucose. Ah, que agora eu quero te perguntar. Qual a função dessa glucose de milho nesse teu brigadeiro, Ana? A glucose de milho, ela vai deixar o seu brigadeiro mais macio e não vai deixar cristalizar. Porque quanto mais tempo o seu brigadeiro ficar no fogo, ele corre o risco de cristalizar devido à quantia de açúcar que contém no leite condensado. Sim. Se a pessoa também serve como um regulador de textura? Sim, ele vai deixar mais maciozinho, ele vai deixar mais tempo também, vai conservar mais. Não precisa levar para a geladeira, tá? Fácil de encontrar, Ana? Sim. Nos mercados convencionais? Você encontra ou só nos mercados de doces? Só de doces. Beleza. Então está dada a dica para você. Se você quer fazer aquele brigadeiro no ponto desejado, tem esse ingrediente aí que é muito especial. Aqui, Delapa, já misturei os ingredientes, já estão todos incorporados, tá? Agora eu posso ligar o fogo, tá bom? Posso ligar para você. Baixa, Ana. Pode deixar no alto, mas quem não sabe, né? Quem não tem tanta experiência, pode deixar no fogo médio para baixo. Ok. Tá? Ok. E sempre mexendo, não deixar de mexer ele. Bom, Delapa, você viu que aqui eu não acrescentei manteiga? Observei, Ana. Então, por quê? Eu estou usando leite condensado integral. Agora, quem não usa leite condensado integral, que usa o semidesnatado, ele precisa acrescentar uma gordura a mais. Se o seu leite condensado tiver mais gordura, se for acima de 17%, você não precisa acrescentar a manteiga. Agora, se ele for 17%, você precisa acrescentar a manteiga para acrescentar um pouco mais de gordura no seu brigadeiro. Ok. Bom. Tá dada a resposta. Eu acho que fica até bem mais gostoso sem a manteiga, viu, Ana? Sim, eu particularmente não gosto de acrescentar a manteiga. Delapa, aqui que é o ponto, ó. Vou abaixar um pouco o fogo para você poder ver. Aqui, o segredo, como que é o ponto de recheio. Você vai passar a espalda de uma ponta a outra. Ele criou esse caminho aqui e não desmanchou? Tá pronto. Isso, tá pronto. Você pode desligar o fogo e continua mexendo, principalmente quando é brigadeiro mais claro, assim, você continua mexendo. Se você tirar daqui, desligou o fogo e já tirar e colocar no recipiente, o que vai acontecer? Ele vai continuar cozinhando por dentro. Aí, quando você for mexer com o seu brigadeiro, porque ele vai estar tudo escuro por dentro. Então, o ideal é você desligou, você continua mexendo para sair esse excesso de calor que tem nele. Aí, você coloca no recipiente e coloca o filme para poder não criar película e também evitar qualquer sujeira, alguma coisa cair em cima do seu doce. Ana, esse mesmo procedimento serve para aquele brigadeiro que a criançada faz com chocolate em barra? Mais ou menos é esse processo aqui também de finalização? Ou continuar cozinhando? Sim, o brigadeiro escuro, ele não tem tanto problema, porque ele já é mais escurinho, né? Só que eu sempre aconselho, desligou, dá uma mexida para sair esse excesso do calor que tem nele, tá? Ó, aqui ele já está pronto, ó, o nosso brigadeiro. Mas aqui é o brigadeiro ponto de recheio. Aqui serve para você rechear bolo, ou rechear qualquer coisa, eles aqui já estão no ponto certo. Se a pessoa fizer ele, ah, não quero usar ele hoje, a pessoa deixa esfriar em temperatura ambiente, com prático em cima, em contato com o brigadeiro. Para não pegar ar? Isso, para não pegar ar. Depois de esfriar, a pessoa pode colocar num recipiente com tampa e colocar na geladeira. Pode até congelar ele. Dá para congelar, Ana? Dá para congelar, tá? Só que lembra que o congelamento, você congelou, você quando for tirar do congelador, você deixa dentro da geladeira para ele descongelar. Naturalmente, sem forçar a barra, né? Isso. Descongelou uma vez, eu já não recomendo congelar novamente. Olha, gente, aproveita essas dicas que a Ana está passando para vocês. Dicas que você pode fazer um brigadeiro bem saboroso, bem cremoso. Eu estou indo para os comerciais e na volta a Ana continua com essa receita deliciosa. Você tem que aproveitar as dicas, não sai daí não. A gente já está de volta. Nós estamos de volta, você deve estar bem curiosa para ver essa receita finalizada. Eu também estou, viu, Ana? Sim. E com vontade de dar uma mordida nessa receita aí e degustar. Claro. Gente, vocês viram que no primeiro bloco a Ana preparou um brigadeiro, está ali descansando, esfriando normalmente como ela pediu. Sim. E qual que é o passo de agora, Ana? Agora, o segundo passo é derreter o chocolate. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30. Tá? Ok. E que chocolate que é esse que você tem aqui? Esse daqui eu estou usando devido ao tempo. Sim. Esse é uma cobertura. Sim. Mas eu gosto do chocolate. A diferença de um chocolate para uma cobertura é que o chocolate você precisa fazer o resfriamento dele. A temperagem. Ele demora mais um pouco. Agora, a cobertura não. A cobertura você levou ao micro-ondas de 30, mexeu e ele, você mexeu, coloca, ele já pode trabalhar com ele. Vamos olhar o nosso chocolate. Aqui, ó, ele não derreteu ainda. Vou colocar mais 30, para ele poder derreter. É muito importante fazer esse processo de colocar de 30 em 30, para ele não queimar. Aqui de lá, já derreteu. Tá prontinho? Já está pronto. Ok. Nossa, que cor bonita do chocolate, um brilho diferenciado. Ana, você está utilizando, você me falou, o chocolate de cobertura. Isso, estou usando a cobertura. Sim. Tá? Ele é o seguinte, ele é mais fácil de derreter, de trabalhar, que o outro chocolate? Sim, ele é mais fácil. Eu optei hoje por usar a cobertura devido ao tempo e por ser ele ser mais fácil, ainda mais para quem ainda não sabe mexer com chocolate. Porque a cobertura você colocou aqui, você coloca de 30 em 30 no micro-ondas e ele já der volta. Dá o ponto certo dele. Sim, você mexeu, você já pode trabalhar. Agora, o chocolate, ele precisa de temperagem. Ele precisa do tempo de resfriamento. E ele precisa de usar o termômetro, você tem que usar uma bancada fria, você pode usar o método por adição, você pode até acrescentar o micril, pode usar o método invertido. Então, assim... Ou seja, isso já é mais para profissional mesmo, né? Sim. Você está ajudando a minha dona de casa, facilitando a vida dela com esse tipo de chupo, de cobertura. Então, está dada a dica da Ana, fácil para você fazer o nosso próximo passo. É, o próximo passo agora é a forma. Aqui eu tenho uma forma de três partes, tá? Que é a primeira, a segunda e essa é a terceira, que é o silicone. Vamos tirar, acrescentar aqui, tá? Pronto. Tá bom? Ok. O que eu seguro para você? Por favor. Aqui vamos usar essa daqui, que é a parte de baixo, tá? Vamos colocar o chocolate até nessa medida aqui. Sim. Tá bom? Tem a marca aí. Sim. Tem uma marca. Tem a marquinha aqui, tá? Tá. Vamos colocar. Essa daqui é uma casca, uma casca de 250 gramas. Você vai usar, mais ou menos, entre 85 a 90 gramas de chocolate. O que significa que você vai usar dois tabletinhos de chocolate, tá? Em cada casca, vai 85 a 90 gramas. Nós vamos utilizar somente duas? Sim. Um de duas, tá? Aqui vamos dar uma batidinha para sair o ar. bater, bateu, agora vamos colocar a nossa outra parte da forma, tá? Aqui, você só dá uma leve pressionada, ó. Tá bom? Você vai virar. Virou, você faz assim. Dá uns ajustinhos, bem pouquinho, o chocolate win, ó. Aqui ele já está tudo. Agora, você vai levar para a geladeira. O ponto é quando a forma estiver já opaca, tá? Ele já está no ponto. Não pode deixar muito tempo passar, porque senão o seu chocolate vai começar a suar. Ok. Olha, pega essas dicas certinhas que a Ana deu para você. Faz dessa forma. Ou você tem a vantagem de ter as marcas aqui, quando você for comprar as formas, tá? Eu estou indo para os comerciais, a Ana vai para a geladeira, é claro, e a gente retorna aqui com a continuação desse maravilhoso ovo de pasta, que você vai gostar. Não sai daí, não. Olha, nós estamos de volta. Ela está fazendo um delicioso ovo com esse recheio de leite ninho, gente. Muito bom. Eu quero que você preste atenção. Ela já preparou, para você que está ligando sua TV agora, ela já preparou os ovos, tirou da geladeira, já prontinho, já deu o tempo. No intervalo eu desenformei os nossos ovos, tirei aquela parte de cima, retirei o silicone e ele ficou assim. No primeiro bloco foi feita essa delícia de recheio com ninho, muito espetacular. Eu passo o saco de confeiteiro. Passo os dois, Ana, um só, né? Vou um, o outro eu vou pôr a Nutella. Ok. Ó, não se apegue se você não tiver uma manga de confeitar. Você pode muito bem com a colher, está recheando ele, sem problema nenhum, tá? Sai o trabalho, mesmo sem a manga. Sai, sai o trabalho. Não tem, não precisa se apegar, eu não tenho manga, não tenho bico. Não tem problema nenhum. Pode ser com a colher mesmo, né, Ana? Pode ser com a colher, tá? Aqui você vai pegar, ó. Já vamos passando esse recheio. Isso ela já fica criançada atrás da mãe lá, esperando a sobra, né? É verdade. Não ficam assim, Ana? Sim. É verdade. Aí ela está completando. Aqui, ó. Ó, Delapro, vai só dar um pouquinho e depois se aperta. Vai, daqui a pouquinho. Ó. Aqui está o nosso brigadeiro de ninho. Agora eu vou preparar a Nutella, tá? Vai nesta outra manga, né? Sim, vai nessa outra manga. Você me passa a Nutella, por favor? Tá no jeito aqui, ó. Você quer que eu segure o saque? Sim, com o cílio. Tá aqui. Segura pra você. Segura aqui assim, tá no cabelo. Tá, ó. Ana. Essa é a nossa Nutella. Aqui também é maravilhoso. Quem não gosta... É verdade. Olha. Olha, aqui, ó, pra mim. Beleza. Vai dando talento pra ir pra lá pro bico, né? Sim. Tá. Essa quantia dá, Ana? Dá. Aqui dá pra rechear um ovo de 250. Aqui tem um pouco mais porque eu vou rechear dois ovos, tá? Um vai ser com Nutella e o outro vai ser sem Nutella. Então vamos pra essa operação. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente... Primeiramente vamos pegar aqui, ó, eu tô usando uma luva, mas se você não tiver luva em sua casa, você pode estar pegando o próprio guardanapo de papel ou um papel alumínio, pra você poder pegar os seus ovos de páscoa, pra não ficar com suas digitais nos ovos, tá bom? Então, ó, aqui, ó, aqui, vamos lá com a Nutella. O que que eu vou fazer? Primeiro, rechear com a... com brigadeiro de leitinho, ó, bem recheado, tá? Fez isso, você vai vir com a Nutella, tá? Ó, a Nutella você vai pegar, você vai passar a Nutella aqui, ó, tá bom? Ó, e assim você vai fazendo até ele completar. Ah, você faz camadas, né, Anaí? Sim, eu faço camadas, ó, tá, ó, camadinha dele. E agora, de novo, a Nutella. Finaliza com a Nutella. Vamos colocar a Nutella, ó. Deixando aparecer um pouquinho... Ó, a Nutella, você dá uma fazendo assim, aí você vai finalizar com o recheio aqui, tá? Ele é bem recheadinho, ó, se você não gostar de muito o recheio, não precisa tá colocando muito, tá? Ó. Nossa, que bonito, Ana, ó. Ok. Tá bom? Ó, aqui tá. Esse, e aqui a gente vai decorar. A decoração... Fica a critério também de quem tá nos assistindo, né? Sim. E esse outro? Põe, vamos fazer os dois? Vamos, depois a gente vem com a finalização, com a decoração, tá? Ó, aqui. Ficou lindo. Esse daqui vai ser só de ninho, porque ele vai ter guloseimas em cima, tá bom? A Nutella, depois eu uso. Tá aqui, eu já... Ainda tem um pouquinho aqui. É, esse aí eu vou usar pra decoração. Ó, aqui. Você vai rechear. Tudo artesanalzinho bom, né? Sim, tudo artesanal. Nada de conservante. Tudo artesanal. Tá bom? Ó. Capricha, Ana, que acho que vai ser esse que eu vou provar, hein? Ó, aqui da lata ele tá bem recheado, tá bom? Agora eu vou deixar aqui e vou ali pegar mais guloseimas pra gente poder fazer a decoração. Eu já tô de volta com a conclusão desses ovos que a Ana vai preparar pra você. Não sai daí. Agora vamos decorar ele, tá? Vamos lá, então. Fica bem bonitinho mesmo, com a colherinha e tal. Sim, dá todo um charme. É uma ótima opção pra presentear, tá? Aqui eu vou decorar esse com brigadeiro, tá? Ó. A decoração é do seu gosto, tá? Aqui, ó, eu vou colocar. Esse aqui é o brigadeiro de enrolar. O ponto dele é um ponto a mais do que o de recheio. Ele você vai deixar mais tempo, você vai passar a sua espátula no fundo da panela e abrir o caminho. E ele não juntou, você pode desligar que ele já está bom, tá? Ó. Aqui você vai decorar. Aqui eu coloquei o carimbinho personalizado da Páscoa. Mas se você não tiver, você pode estar decorando com um ninho também. Ninho, ou com a Nutella, o que você achar que fica legal, tá bom? A decoração é conforme o seu gosto. Faz assim, aqui da Lapa, tá? Ó, vamos virá-lo. Já acomodei os brigadeiros aqui. Agora eu venho, tá Nutella, e fazendo assim. Vai fazendo tipo umas florezinhas, né? Sim, a decoração é conforme a atividade. A criatividade da minha dona de casa. Sim. Que delato. Tá bonita, hein? Nossa. Tá. Eu vou colocar uma plaquinha de chocolate, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Essa plaquinha é muito fácil também de se encontrar. Você coloca aqui no meio. Nossa, está finalizado. Tá, Delata? Aqui. Nossa, ficou muito bonito, viu, Ana? Agora vamos finalizar o outro. Esse daqui vai ser o ovo kids, que é pra criançada, tá bom? É outra decoração, outro tipo. Sim, outra decoração, tá? A decoração desse ovo kids, você vai colocar o que seu filho ou a criança gosta, tá? Vamos lá. Aí, nesse caso, você está colocando... Estou colocando aqui o marshmallow. Está aqui. Agora eu vou pegar o outro. Vamos montando ele, ó. Tá? Aqui eu tenho uma outra decoraçãozinha. A decoração é conforme o seu critério, tá? Você vai montando, sai quebrando. Nossa, que vai tomando forma, vai ficando... Vai ficando lindo, né? Olha... Um presentão, né, Ana? Um presentão. Esse ovo decorado é um presentão. E tudo que a criança gosta também, né? Adulto também, viu, Ana? Verdade. Ó. Nossa, que delícia, gente. Olha só a fartura de recheios. Tem bem recheado. Aí está entrando... Entrando os confetes, né? Os confetezinhos, né? Coloridos. Vou deixar bem colorido, porque é para criança. Vou deixar ele bem coloridinho. E aqui, vamos colocar assim, mais uns confetinhos coloridos, tá? E o nosso... Coelhinho. Coelhinho. Olha que lindo. Aqui, Delapa, já está prontinho esse ovo de Páscoa Kids. Nossa! Que vontade de dar uma mordida aí, ó. Olha, gente, dá uma olhada como ficou bonito esse trabalho da Ana de hoje aqui, dando essas dicas para você. Eu vou dar uma tiradinha aqui. E aqui eu vou... Nossa! Olha isso aqui, gente. Enquanto ele degusta, aqui a decoração fica ao seu critério. Você pode usar qualquer decoração que você tiver em sua residência, tá? Aqui tem vários guloseimas como uma dica para vocês hoje. Ana, que delícia realmente, viu? É da gente pedir mais. Olha, a suavidade desse recheio, ele não está muito forte no açúcar. Está muito bom para degustar. A aparência dos ovos com decoração, com essa decoração que você colocou, estão muito bonitos. Realmente convidativos aí para as pessoas degustarem. E nada melhor do que você aprender coisas deliciosas e bonitas, olha só. Ana, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Tá? Quero te agradecer a tua participação conosco aqui. As pessoas adoram as receitas que você sempre traz com muito carinho aqui para o Forno e Fogão. Obrigada. Eu quero que você passe para o meu telespectador as suas redes sociais, para que o pessoal possa te ver, né? E ver as coisas que você faz também, as delícias que você faz. O meu Instagram é que tudo é da Ana Gourmet, tá? Você segue minha página lá e fica por dentro das doçuras. Tá certinho. Mas ela caprichou hoje, hein, gente? Eu vou me despedir de vocês juntamente com a Ana, tá? E eu vou continuar comendo, né? Boa. Ana, se alegra um pouco, porque isso aqui está muito gostoso, Ana. Pelo amor de Deus. Agradeço. Mas, gente, olha, sempre que eu puder, vou chamar a Ana para fazer essas delícias que ela faz, porque é nota 10. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Olha, gente, eu estou indo, vem aí o povo na TV. Eu vou ficar batendo um papo com a Ana um pouquinho aqui ainda. Posso comer um pouquinho mais? Pode. Fica à vontade. Não pode ficar isso aqui inteiro? Pode. Porque eu quero degustar tudo. Pode. Gente, um beijo grande no seu coração. Estamos indo. Fiquem agora com o povo na TV e o Tudo de Bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Opa, mais Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto